Oi pessoal, no vídeo de hoje vamos fazer um pano de prato super lindo decorado com retalhos de tecido. Espero muito que vocês gostem do vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve e clica no sininho para receber sempre as notificações de vídeos novos. Vamos aprender? Você vai precisar de um pano de prato, esse daqui é conhecido como pé de galinha. Eu compro o rolo dele, molho, espero secar, passo no ferro de passar roupa, porque geralmente esses tecidos encolhem e cortei com 48 centímetros de largura. Para decorar, duas tiras de tecido, o que eu estou usando é tricoline 100% algodão, com 8 centímetros de altura cada, bordado em inglês e quadrado com 7 centímetros por 7 centímetros cada. Com o lado direito do tecido virado para o lado de cima, posiciono o bordado em inglês, rente na lateral, costuro com a distância de um pé de máquina. Quando terminar, dobra o tecido e vinca na costura que acabou de fazer. Se você preferir, você pode vincar no ferro de passar roupa para poder ficar certinho. Na outra lateral, vamos pregar a segunda tira. Posiciono o direito com o direito do tecido, rente na lateral e costuro com a distância de um pé de máquina. Começo e finalizo a costura com um pequeno retrocesso. Quando terminar, vira com o lado avesso virado para o lado de cima, separa o excesso da costura e vinca. Para pregar o barrado, viro o tecido com o lado avesso virado para o lado de cima, posiciono o rente na lateral e costuro com a distância de um pé de máquina. Quando terminar, vira o pano de prato e também o barrado que acabou de costurar. Arruma a costura que acabou de fazer, para ficar certinha, e costura com a distância de um pé de máquina. Para ficar certinho, vai arrumando o tecido e costurando. Para costurar, a parte de cima do barrado, arruma certinho o tecido, alfineta para não sair do lugar. Costura. Dobra o pano ao meio, vinca na dobra do tecido. No vinco, é onde vamos colocar o primeiro quadrado de retalho de tecido. Cortei com 8 centímetros por 8 centímetros cada, viro com o lado avesso virado para o lado de cima, dobro aproximadamente meio centímetro de cada lateral e vinco no ferro de passar roupa. Desse jeito, facilita na hora de aplicar na peça. Faço o mesmo com os outros tecidos. Posiciono o primeiro quadrado com a ponta sob o vinco do tecido e as outras duas pontas sob a costura que acabou de fazer, alfineto para não sair do lugar. Os outros quadrados, posiciono sob a costura. Alfineto todos para não sair do lugar. Tenta deixar a mesma distância entre um quadrado e outro. Agora, é só costurar ao redor de todos os tecidos. Tomando bastante cuidado para não pregar o tecido de baixo do pano de prato. E sempre que chega nos cantinhos, deixo a agulha baixa, levanto o pezinho, viro o tecido, abaixo o pezinho e continuo costurando. Faço esse mesmo processo nos outros tecidos. E sempre que chega nos cantinhos, deixo a agulha baixa, levanto o pezinho e continuo. E sempre que chega nos cantinhos, deixo a agulha baixa, levanto o pezinho e continuo. Tira todos os alfinetes. Para quem pergunta como fica o avesso do pano de prato, depois de fazer as costuras, fica desse jeito. É importante sempre usar a linha da canelinha, a mesma cor do tecido do pano. Desse jeito não fica feio o lado avesso. Tira os excessos nas laterais. Para fazer o acabamento na barrinha de cima, cortei a tira com 4 centímetros de largura. Posiciono com o lado avesso virado para o lado de cima. Esse tecido eu molhei e lavei. E alguns tecidos do pano de prato acabam fazendo uma barriguinha, às vezes na barra. Então, é importante acertar em linha reta para a costura ficar certinha. Nem todos os tecidos acontecem isso, mas alguns acontecem e tem que acertar. Costuro com a distância de um pé de máquina. Quando terminar, vira com o lado direito virado para o lado de cima. Dobra aproximadamente meio centímetro da lateral da tira, sob a costura que acabou de fazer e costura. Vou dobrando e costurando. E para fazer o acabamento nas laterais do pano de prato, viro o pano com o lado avesso virado para o lado de cima. As tiras também têm 4 centímetros de largura cada. Posiciono o rente na lateral do tecido com o lado avesso virado para o lado de cima. E dobro aproximadamente 1 centímetro para o lado de baixo. Costuro com a distância de um pé de máquina. Sempre começo e finalizo cada costura com um pequeno retrocesso. Quando chegar na barrinha de cima, corto aproximadamente 1 centímetro a mais. 1 centímetro e meio. Dobro para o lado de baixo do pano de prato e finalizo com um pequeno retrocesso. Corto os cantinhos. Viro. Dobro aproximadamente meio centímetro da lateral da tira, sob a costura que acabou de fazer e costuro. Vou dobrando e costurando. Começo e finalizo com um pequeno retrocesso a costura. Faço o mesmo do outro lado. Para finalizar a peça, coloco a etiquetinha com linha, agulha, nozinho na ponta. Finalizo arrematando. E ficou assim o nosso pano de prato. Olha só que lindo e super fácil para você fazer e vender. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. E se você gostou e não é inscrito no canal, não se esquece de se inscrever. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.